Boa noite a todos, e que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo vos guarde. O Evangelista Lucas, no capítulo 9, versículo 23, anota as palavras do Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A ordem é simples, siga-me. E naquela época, havia um jovem muito rico, ele não tinha escravos, tinha trabalhadores, possuía terras, ou podia ter tudo o que quisesse. Mas ele não tinha paz, ele não tinha alegria de viver, ele não tinha amor pela existência. Foi então que ele ouviu falar de um profeta, que vinha da cidade de Nazaré, e passara grande parte daqueles meses ao redor do lago, e o jovem foi ao encontro desse profeta. E lá chegando, nós vemos na anotação, de Lucas também, no capítulo 18, versículo 18 a 30, que o jovem, chegando a Jesus, tem uma conversa inesquecível, E Jesus faz o convite, deixa tudo o quanto tu tens, e segue-me, Senhor, não tenho problema algum em deixar minhas posses, minhas terras, meus tesouros. Poderia dar tudo, mas eu não posso seguir-me, mas eu não posso seguir-te, venha agora, eu não posso, Senhor, porque amanhã, Acontecerá em Cesareia de Filipe, os torneios, e eu paguei os melhores adestradores de cavalos, comprei os melhores cavalos, a melhor biga, Contratei os melhores professores da região, e eu sou aquele que deve vencer os romanos. A história do Ansebo Rico é famosa por essa passagem, ele não tinha apego algum à vida material, ele tinha apego ao seu orgulho, Sendo um príncipe da sua região, ele era o nome mais cotado para vencer e humilhar os romanos. Cesareia de Filipe tornara-se grande, porque era uma reunião, era uma região, onde o Império Romano, utilizava, ou usava, para colocar o seu exército, uma cidade onde eles ficavam para descansar. E como era uma rota do Império Romano, a cidade começou a tornar-se, com um ar portentoso, uma cidade muito grande, e passou a ser conhecida, como era mais próxima da capital do Império, os jogos passaram a ser lá, daquela região. Foi então que o jovem, virando-se para Jesus, ele disse, hoje eu não posso, mas amanhã eu errei contigo. Jesus vira o rosto, abaixa a cabeça, e como era comum, chorava, porque os homens não entendiam o seu convite. No dia seguinte, o príncipe, na largada, estala o chicote do cavalo, que dispara na frente. Faz a primeira volta, a segunda, e quando estava na última ré, o cavalo vacila mais um pouco, ele é atirado para fora de sua vida, e os cavalos que estavam lá atrás, passaram por cima de seu ventre, abrindo todo o seu ventre. E quando a multidão gritava de alegria e de felicidade, porque adoravam ver esse show de horror, se aproximaram os escravos para tirar aquele corpo ensanguentado, mas eles notavam uma coisa peculiar, porque aquele jovem sorria, porque ele via naquele instante, dois olhos do amigo do dia anterior, vem comigo agora, eu errei, siga-me, diz o mestre, quando Jesus diz, toma a sua cruz a cada dia, renuncia a si mesmo, é renunciar a quem que temos dificuldade, porque ninguém renuncia a uma coisa fácil. Ele era orgulhoso, e ele não queria abrir mão de seu orgulho para seguir o Cristo, Jesus, ele queria antes humilhar os romanos, para depois seguir Jesus, mas Jesus sabia o que iria acontecer ao jovem, ao mancego. Utilizamos essa história, para começar o estudo do capítulo, quando Emmanuel anota, siga-me, o que é seguir Jesus? Como é seguir a Jesus? Seguir a Jesus, é fazer o que está na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, o reino dos céus e não virá a terra, porque ele depende de nós. O que significa isso? Que seguir a Jesus, é um trabalho diário, onde nós temos o dever de viver dentro das leis de Deus. E Kardec anota no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 23, o item 2 e 3. Senhor, teste aos homens as leis plenas de sabedoria, e que lhes daria felicidade se eles a seguissem, porque toda a miséria provém da violação das suas leis. Quando violamos as leis de Deus, quais são essas leis? As leis morais da vida, a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da liberdade, e as outras leis que constam no livro dos Espíritos. Quando violamos essas leis, entramos em débito para com a vida. As pessoas, às vezes, acham, se eu, Gustavo, cometi uma falta com uma pessoa, na outra vida eu virei para reparar a falta com aquela pessoa. Mas, muitas vezes, a pessoa com a qual eu ofendi não vai querer as minhas desculpas. O problema é dela. Então, eu devolvo o mal que eu fiz para a vida. Aí, a consciência ficará tranquila perante as leis divinas. Então, seguir a Jesus é viver dentro das leis estipuladas por Deus. Leis universais. Ou seja, não controlam só a vida na Terra. Controlam a vida em todo o Universo. E se seguíssemos essas leis, nós viveríamos um mundo de alegria. Como estamos na época da transição planetária. É notável aquela frase do Cristo. Porque dias chegará em que seremos um só rebanho, com um só pastor. O pastor é Jesus e o rebanho. O rebanho somos nós. Então, a instauração do Reino de Deus na Terra, não cabe aos Espíritos do Senhor. Cabe a nós, que estamos encarnados na Terra nesse momento. Por que não haverá mais ódio, vingança, discórdia, quando vivemos todos dentro dessa lei de vida? Então, quando Jesus faz o convite, siga-me. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Podemos seguir a quem quer que for. Mas Jesus sempre nos fará o convite. Siga-me. Emano, eu dizendo isso, venho conversar conosco no livro, dizendo que nós temos que assumir quem somos. Temos que assumir os erros da nossa própria vida. Temos que assumir os acertos, as qualidades, e os nossos defeitos, para seguir a Jesus. Quando nós resolvemos tomar a nossa cruz, nós assumimos tudo o que nós fizemos até aquele presente momento. Me recordo emocionado da primeira vez que vi, Paulo Estevam. Quando Saulo ainda vê Jesus, Ele entra na cidade e logo de cara já quer ir até a sinagoga pregar, falar que viu Jesus. Tomam ele como um louco. A fé do deserto. Ele então começa a transformação. Há pessoas que enganam-se dizendo que Saulo transformou-se quando viu Jesus. Não. Ele é endireitado quando ele vê Jesus ao caminho. Mas ele fica três anos no deserto de Dão, aprendendo as palavras do Evangelho, que naquela época eram pergaminhos. E quando ele volta para Jerusalém, na casa do caminho, ele bate na porta para falar com Pedro. A pessoa que estava na porta, assustada, vai avisar o grande apóstolo. É que tem um pensamento muito correto. Peça para Saulo voltar à noite. Era de dia. Se ele souber esperar, saberemos que ele nasceu para o Evangelho. E quando ele recebe a notícia, ele resolve esperar até de noite. Mas todos os lugares pelos quais Saulo de Tarso, o ex-doutor da lei, famoso, que iniciou a perseguição aos cristãos, será perseguido. Renegado pelos amigos, abandonado pelo Pai. A cada dia ele carrega a sua cruz. Mas é notável percebermos a frase, a cada dia. Porque carregar a cruz durante a família inteira deve ser realmente muito difícil. Então, por isso que Jesus vem dizer, a cada dia. Porque ele também disse, a cada dia basta o seu mal. Como assim? Se estamos enfrentando um problema, temos a alegria de vislumbrar mais problemas junto com aquele problema. Então, nós abaixamos a cabeça, nos fingimos de coitadinho, e o que nós fazemos, vamos procurar alguém que nos console. Mas, não vai adiantar. Porque ninguém passará por nossa dor. Ninguém carregará a cruz por nós. Mas carregará conosco durante um pequeno período. Veremos mais para frente esta minha conversa. A cada dia basta o seu mal. Então, é necessário enfrentar os problemas um pouquinho de cada vez. Mas eu tenho dez problemas. Selecione um. Tente resolver. E depois passe para o segundo. É muito difícil carregarmos o problema do mínimo nas nossas costas. Então, vamos levar conosco os nossos problemas. Vamos colocar a nossa força para levantar a nossa cruz. E vamos, a cada dia, enfrentar as dificuldades. Nós sabemos o que vamos encontrar lá na frente? Não sabemos. Eu posso estar passando por uma crise financeira hoje. Mas amanhã eu posso virar na minha cena. E ficar tão feliz por ter aceitado os seus números. E ter um ataque cardíaco e morrer. Já morrer pouco, porque não conseguiu retirar o dinheiro. Então, nós temos que ter a paciência. Viver a alegria um pouquinho de cada vez. Mas há pessoas que dizem a felicidade não é desse mundo. Pois bem. Se a felicidade não fosse desse mundo. É uma injustiça quando nos encarnamos nos amamentarmos com lente. Devíamos receber consultas gratuitas do psiquiatra e uma cartelinha de antidepressivos. A colocação do Cristo significa que nós não podemos usufruir a felicidade o tempo inteiro no planeta. Porque em determinados momentos estamos tristes, outros momentos estamos contentes, outros momentos com ódio, outros momentos querendo furar os olhos da pessoa que sentou a nossa frente no metro lotado, ou porque alguém fechou o cruzamento, ou porque está chovendo e o ônibus está cheio. E ainda mais na cidade de São Paulo, que eu sei que ninguém tem vontade de divulgar a opinião de ninguém na 23 de maio, ou até mesmo no elevado. Então, a cada dia, meditando a noite passada sobre esse período, seguem-me a cada dia. Estão em locais diferentes da frase, mas se juntarmos. Fica uma frase tonelada. Seguem-me a cada dia. Dê testemunho que você lhe ama a cada dia. Como? Dentro do lar. Não temos que servir a humanidade inteira. Qual fez Madre Teresa de calcutar? Ela não começou servindo a Índia. Ela começou servindo as pessoas que não tinham direito a estudar, que eram cinco a seis alunos. ela pedia dinheiro para que eles não precisassem pedir esmola, para que não se humilhassem mais. E aos poucos, ela foi ganhando notoriedade, foi crescendo, foi crescendo, e até que ela criou a Cidade da Paz. Um bairro só para leprosos habitaram. E hoje habitam mais de cinco mil leprosos, para que não sejam mal vistos pela sociedade. Se alguém dissesse a ela que ela iria fazer um bairro na Índia para mais de cinco mil pessoas, ela iria desistir. Eu me recordo de uma vez que ela tinha, como obsessor encarnado, um repórter inglês, que sempre quis derruar, porque os pigmios são assim, não conseguindo celebrar os gigantes, tentando levar. E ela, então, recebeu a visita dele com toda a imprensa mundial na porta de sua escola. Ele havia descoberto que ela recebera 500 mil dólares de um político americano, e que esses 500 mil dólares eram dinheiro desviado do povo. Ele, então, coloca a imprensa mundial diante daquela mulher pequenina, e pergunta, a senhora sabia que esses 500 mil dólares são roubados das pessoas americanas, do povo americano? Não, senhor, eu não sabia. E a senhora pode devolver? Sim, senhor, eu posso. Aqui está o seu dinheiro. Abriu a porta, e mais de 200 crianças saíram no abração dos jornalistas. É a resposta com amor, é servir a cada dia. Imaginemos Chico Xavier passar tudo o que ele passou. Imaginemos se, antes de reencarnar, dissessem a ele que ele iria fazer um pinga-fogo com dores excruciantes, seria querer ficar lá. Imaginemos se alguém dissesse que você vai encarnar um auxílio de pés onde não existe quase nada de tecnologia. E você vai desencarnar quando a tecnologia estiver no seu auge. E você não precisará usar com a pés de pão para descobrir a farta ir a cadernos. É óbvio que todos iriam desistir. porque ninguém apresenta as dificuldades de uma vez. Aqueles que enfrentam a expiação também recebem ajuda durante o sono. Em toda obra de André Luiz nós vemos relatos de espírito que sofre durante o corpo. Mas que durante o desdobramento do sono são ajudados para que eles tenham força para vencer cada dia. o livro Memórias do Suicida de Ivone Pereira traz claramente o sofrimento daquele que decide sair da própria existência. Eu tenho um avô suicida e vejo as marcas que ele deixou na minha família. E quando eu li essa grandiosa e notável obra do Espírito Camilo Castelo Branco eu fiquei com vontade de oferecer alguém que quer se suicidar. veja o que você vai passar pelo menos nos próximos dez anos. Porque lá não existe sono e não existe tempo. Será que ele se suicidaria? Será que não é mais fácil apresentar aguente mais um pouco? Porque muitas vezes é uma prova não uma expiação. Vamos vencer. Tem um amigo que foi diagnosticado com o seminho aos três anos. A água para ele tomar a mãe tinha que ser uma água especial. Hoje 27 anos será pai de um casal de gêmeos casado e os médicos desenganaram ele nos cinco anos. E ele venceu a Leucidia. Então a cada dia nós temos força para vencer um dia. Nós temos força para vencer uma hora. Vamos fazer esse treinamento. Eu estou passando por uma situação tão difícil. Há pessoas que falam mas olha o sofrimento alheio que você vai ficar bem. Não é isso. Se você amparar o sofrimento alheio é uma coisa. Mas você apenas observar o sofrimento alheio é você ficar de mãos atadas. E aquele que não faz o bem nem o mal responderá pelo bem que deixou de fazer dizem os espíritos em um livro dos espíritos. Então tomar a cruz também é muito fácil. Mas como é fácil? Difícil é manter a cruz no homem. Eu me recordo de uma passagem do Evangelho que é um homem que vivia mais ou menos dois dias de Jerusalém. Era dono de uma plantação de sândalos os sândalos mais perfumados de toda a região. Seus clientes eram Herodes Pilatos os grandiosos de Jerusalém. Ele era pai de dois meninos e casado com uma mulher com a pele branca muito raro para aquela região. Certa feita ele acorda e vê que os seus sândalos estão morrendo. Ele se preocupa porque toda a economia da família vem da plantação dos sândalos. porque ele fazia um perfume e vendia. Passam-se semanas seu primogênito adoece. Toda a sua plantação morre e todo o seu dinheiro é utilizado para pagar os médicos que não descobrem o que o filho tem. Chega então no feriado da pasto e Simão caminha até Jerusalém desesperado por trabalho. Lá chegando ele entra no primeiro nível da cidade e a cidade está vazia. Ele sabia que era o feriado e que haveria haveria umas classificações. Mas ele não queria ter nada a ver com aquilo. Não se interessava pela política pela economia. Ele queria saber de levar alimento para sustentar sua mulher e seus dois filhos. Ele vai sopindo e pedindo a porta e porta mais de quem acha. Até que diante dos portões de Efraim mais ou menos 800 metros do monte da caveira ele vê que uma multidão se debate para fora do portão. Como se estivesse estivesse magnetizado ele vai caminhando sem saber como e quando desperta está se debatendo no meio daquela multidão. Quando ele é empurrado pela multidão como era o homem do campo era um homem muito esguido e forte ele dá um passo para frente e um estranho que carregava sua cruz cai diante dele. Um soldado vendo a postura de Simão que veio da Sirinéia por isso Simão o sirineiro é demonstrado pelo guarda quando diz toma a cruz dele ele não sabe o que fazer porque se não tomar a cruz será assassinado e ele não queria tomar a cruz porque queria arrumar o emprego e o guarda está surdo ladrão como diz Giovanni Papini em seu livro A História do Cristo ele toma a joelha sem olhar para o lado toma a cruz no ombro direito as farpas entram em sua carne e ele começa a caminhar até o bólbota é quando ele vai colocar a cruz no chão ele olha para o lado e aquele homem cativo de uma maneira que ele não saberia explicar ele olha e o homem fala em sua mente faz ele não queria largar a cruz e ele viu até o fim quando levantaram ele sobre a terra furaram-lhe o ventre para apressar a morte e ele pede perdão para com os homens ele volta no estado de habitação mental até sua casa senta no sofá e adormece o filho que estava doente aproxima-se naquela noite vendo o pai que estava em casa deita-lhe e coloca a cabeça no ombro quando ele acorda ele vê o filho ele pega o filho e põe no sofá o filho está com os lábios dorados novamente um ventre forte faz a janela bater e o perfume do sândalo se torna ao seu lado e ele ajoelhado chora porque aquele homem havia dito vai senhor que eu aliviaria a cruz sobre os seus homens a vida de Jesus é um exemplo para todos nós ele que é o mestre de todos recebe a ajuda quando o seu corpo fraqueja há pessoas que dizem que Jesus não tinha corpo mas sendo ele o espírito mais perfeito que Deus negou a humanidade ele mais do que ninguém saberia respeitar a imposição que o corpo impõe ao espírito vai senhor eu aliviaria a cruz sobre os seus homens segue os seres humanos de todas as religiões necessitam de um exemplo e Emmanuel vem dizer na leitura há os que buscam Jesus fazendo a idolatria em terredor de seus intermediários humanos o que é um tempo espíritas católicos protestantes indus muçulmanos sem exceção até mesmo os ateus possuem um grande exemplo em sua religião mas o que nós temos que recordar é que estes notáveis exemplos seguiram a Jesus e nós em nossa ignorância colocamos o exemplo em um patamar igual ou maior do que Jesus a minha profissão manda que eu trabalhe com filmes com gravações documentadas e estando numa cidade do Brasil gravando um evento espírita com uma pessoa que eu não vou dizer o nome disse o seguinte que a personalidade X do Espiritismo era o maior psicólogo do Brasil que sabe do mundo então nós temos uma pessoa maior que Jesus Cristo morando no Brasil algumas pessoas dão risada mas isso é uma coisa muito séria porque Emmanuel vem dizer quando nós seguimos um exemplo nós projetamos a perfeição de Jesus na pessoa mas aquela pessoa é falível porque perfeito só o Cristo diz que os Espíritos tem o livro dos Espíritos e quando o nosso ídolo fraqueja ou comete um equívoco nós abandonamos se ele que é ele errou então não vou mais seguido e abandono esse é o maior perigo para colocar a perfeição do Cristo nas pessoas encarnadas que tem uma grande tarefa será que nós sabemos o dia a dia de um Chico Xavier de uma Ivone do Amarão Pereira de uma Irmã Dulce de uma Madre Tereza de Calcutá e saber as dores que eles enfrentam e diante do público sorriem para não demonstrar porque sabem que se demonstrarem muitos eram abandonados porque ah mas se ele que é ele sofre chora porque eu vou ter que seguir vou sofrer muito mais mas a realidade é que cada um consegue enfrentar uma dor muitas vezes se alguém fizer no meu pé eu já choro mas há pessoas que aguentam que uma pedra de 100 quilos cai no pé e ela levanta a pedra então uma dor que para nós é muito pouco para uma pessoa é muito forte vamos respeitar um do outro e vamos saber identificar que a pessoa que se torne um exemplo para as outras é falível perfeito só o Cristo e Emmanuel vem dizer o seguinte no final do capítulo não esqueça-se que há muita diferença entre seguir o Cristo e aos cristãos e o guia espiritual de Chico Xavier dá muitos exemplos sobre o barco católico sobre o médico espírita sobre o doutrinador aquele que conversa com o Espírito e ainda digo mais sobre a pessoa que está dentro da nossa casa nós temos ela como um exemplo e vemos ela errar e ficamos sem falar com a pessoa toda palestra eu gosto de focar um pouco dentro do lar porque é a nossa maior escola a cruz mais pesada que iremos carregar está dentro do próprio lar porque é lá que nós temos que conviver diariamente com o sorriso com a tristeza com o choro com os erros com os acertos e é necessário muitas vezes quando uma pessoa cai diante do peso da cruz nós que estamos ao lado levantemos para parar a pessoa mas a falta de diálogo devido ao crescimento da tecnologia afastam afasta as pessoas e hoje há casais que conversam pelo facebook pelo twitter por e-mail ou por mensagem de texto dentro da própria casa e comida com suicídio e a pessoa diz mas ela estava tão bem muitas vezes a pessoa se torna ao nosso lado e chora toda noite e nós não ouvimos muitas vezes os filhos estão sofrendo bullying e pela simples falta de dizer olá como foi a escola quando é o olho da criança para ouvir e entender os problemas dela pode salvar uma vida ah mas é uma exagera que você está falando o índice de suicídio no mundo é três vezes maior que o índice de assassinato e cresce cada vez mais com o bullying que sempre existiu mas torna-se maior devido a velocidade que a informação atinge hoje em dia com a eternidade então Jesus diz segue-me a cada dia toma tua cruz vamos parar um instante dentro do nosso lar e conversar com a pessoa com a qual nós vivemos está tudo bem eu vejo que você está com uma cara não agradável porque falar para a mulher que ela está com a cara feita é a dor de cabeça com uma vida toda então eu vejo que você não sorri como não estava sorrindo de manhã aconteceu alguma coisa você gostaria de um chocolate ou algo você gostaria de um abraço então eu vou ficar ao seu lado em silêncio para que você possa encostar a cabeça vamos sair vamos sair vamos caminhar olha mas eu li uma coisa tão bonita em um livro hoje voltar a conversa de antigamente o amor ele cresce a cada dia a paixão de novo nem só de pão vive o homem disse o Cristo o Espírito o Espírito necessita de amor então quando uma pessoa está triste vamos dar amor e o que é dar amor é estar ao lado é sorrir ou é chorar junto ou simplesmente ficar em silêncio mas é estar presente vibrando para que aquela pessoa possa ser ajudada já que ela vai falecer é isso que nos faz sereniros de nossos amigos de nossos irmãos de nosso pai de nossa mãe para seguir o dia a dia com a cruz é necessário voltarmos o pensamento ao Cristo é necessário ter força para vencer mesmo diante de um futuro que parece desgraça foi o que enfrentou o jovem Lucien quinto filho de uma família poderosa os quatro irmãos comportes de atletas inteligentes e ele magrinho frágil não conseguia era o último a ser escolhido nas aulas de educação física mas quando ele tentou copiando pela primeira vez tornou-se um verdadeiro musicista foi levado pelos pais até a Europa em Cracóvia onde nasceu Chopin onde iria ter um campeonato e ele ganhou em primeiro lugar o maior prêmio que era o intérprete de Chopin o melhor intérprete de Chopin que são os exercícios mais difíceis a serem realizados no piano certa feita começando a tocar em sua casa ele teve umas dores nas juntas dos dedos as dores foram aumentando ele procurou um médico e depois de três especialistas veio o diagnóstico Lucien estava na sala com sua mãe e seu pai e o diagnóstico veio pela palavra horrível você é leproso mas no mesmo instante sua mãe uma alta senhora da sociedade seu pai político renovado abandona um filho numa casa de leprosos onde se cuidava igualmente da parte psiquiátrica e ele lá vê o seu futuro pessoas mancando sem o olho sem as pontas dos dedos com a marca da rancelias e o vermelho sobre o nariz sobre as bochechas e ele fica desesperado pensa em um suicídio mais de dez anos naquela clínica ele recorda-se de um amigo escreve para o amigo e o amigo retorna com uma resposta alegre ah Lucien lembra-se quando éramos jovens e fazíamos um plano para servir ao Consolador pois bem tu podes servir aos bons espíritos na sua clínica estarei visitando a sua cidade em breve estarei contigo foi um encontro de muita paz dentro de dez meses o amigo Armando prometeu a voltar e naquele encontro ele devolveu a alegria de viver a Lucien ele voltou a casa e num quarto separado não viu mais os irmãos que estavam o pai e a mãe mal falavam com ele então a mãe fez um panetone na despedida disse meu filho eu quero que você come esse panetone porque eu fiz especialmente para você sabem como são as se arrependendo logo depois e ela disse eu dispensei todas as empregadas e eu mesmo a fiz quando você comer eu saberei porque toda mãe sabe passaram-se dez meses e a mãe de Lucien sabendo que o o orador Armando viria até a cidade resolveu receber em sua casa porque todo mundo iria dizer ela está recebendo tal pessoa e ela convidou o filho na última noite desta dia a mãe e o filho choravam abraçaram-se e ela disse você não comeu o panetone não é mesmo? não é senhor mas eu fiz outro e eu quero que você leve amanhã e quando Lucien estava colocando o panetone em sua mão o amigo Armando o viu e disse eu quero um pedaço e Lucien disse não esse é só meu foi minha mãe que fez quando tomaram o avião Lucien resolveu contar não quero que tu fique chateado comigo porque eu não dividi o panetone com você da última vez que eu estive em casa minha mãe também enviou um panetone desse eu tinha um gato que vivia comigo no meu quarto eu abri o panetone e quando eu fui comer um enfermeiro me chamou dizendo que alguém necessitava ser consolado e eu levantei e fui quando eu voltei o gato via comida comido todo o panetone estava morto achei que fosse porque ele teve uma ingestão e quando veio o resultado ele foi envenenado com o arseno então minha mãe quis matar e esse panetone também me deu essa história que narra é o espírito Vitor Hugo no livro sobre expiação através de Traz-nos a realidade de um filho que quer viver a qualquer custa é de uma mãe que tenta assassinar e uma pessoa que encontra a alegria de viver mesmo observando o seu futuro e antes de morrer escreve uma carta mamãe eu não comi para mim eu estou morrendo por causa de uma pena não quero que a senhora se matisse porque existe o amor e eu voltarei mamãe para te ajudar ele morreu e a mãe recebeu a notícia antes de receber a carta e ficou louca os obsessores se aproximaram dela mas o filho através de uma médium da região que foi a única amiga que ele teve ele volta e através dessa médium começa a amparar a mãe que foi internada em um hospital psiquiátrico que ajudou o pai que não tinha mais o amor dos filhos que estavam pela Europa porque eles não cantaram o amor e então é o espiritismo mostrando que a cada dia nós temos que carregar a cruz porque a cada dia é uma surpresa boa uma surpresa de aprendizado não uma surpresa mal então os missionários de Jesus nos recordam a quem nós devemos seguir Francisco de Assis o arauto de Deus serviu a Jesus como ninguém e o seu maior exemplo foi ter seguido a Jesus Chico Xavier o maior a maior imagem do espiritismo brasileiro serviu a Jesus grande quando ainda jovem havia comprado uma passagem de primeira classe no trem entre uma cidade e outra na Índia por ser negro os passageiros fazem movimento para esse consário do trem e ele no seu orgulho dizendo eu sou da raça ariana sou mais puro que vocês mas por ser negro ele é lançado para fora do trem em movimento e a partir dali liberta a Índia através da paz ainda vem dizer que não entende os cristãos que tem todo o Novo Testamento e para ele bastou somente o sermão da montanha Jesus então nos pede um testemunho diário mas um testemunho e um regalo de bênçãos quem não lembra das narrativas de André Luiz a sua chegada no plano espiritual amigos que ele sequer conhecia aproximando-se dele e oferecendo uma ajuda são os cilheiros e então vem Jesus aquele que quiser vir a cósse a cósse renuncia-se mesmo já é tempo de sabermos a quem temos que renunciar quem sou eu o que eu sou o Espiritismo nos proporciona livros e livros e livros mas a maior frase está em um evangelho segundo o Espiritismo fora da caridade não há salvação e para ser caridoso não é necessário ser espírita é necessário amar porque o amor na sua prática é a caridade e a instrução na prática é a educação e isso aí achar que vem dizer o Espírito de verdade no capítulo 6 tem 5 venho como outra hora entre os filhos desgarrados da casa de Israel trazer a verdade disse para as sombras nós temos essa verdade em 5 livros todos os outros vem exemplificar o que Allan Kardec diz e fora o Pentateuco Espírita temos toda a revista espírita escrita por Allan Kardec um manual riquíssimo de como ser cristão e se ainda tivermos dúvida vamos recordar que o amor é a maior expressão é a expressão sublime do mundo porque ela foi a maior antes ela é a maior hoje e o amor será maior em todos os tempos porque as minhas tudo passará menos as minhas palavras e o seu gesto de amor quando ele toma aquela cruz ele não vem deixar a humanidade sem pecado ele vem mostrar que aqueles que estão em pecado deverão fazer tomar a cruz a cada dia seguir confiante alegre e se cairmos vamos chorar porque todos temos o direito de cair mas todos temos o dever de nos levantar e se estamos em uma estrada e vemos uma pessoa caída com sua cruz e não conseguirmos levantá-la junto da madeira sem termos ao lado dela para fazer com a vida até que vem alguém mais forte e ampar a pessoa nós todos somos um exemplo dentro de nosso lado que exemplo gostaríamos de ser um exemplo de amor de ternura de companhia ou um exemplo de abandono como vemos crescer no dia de hoje pais e mães que largam filhos dentro do carro para tomar um pouco de álcool ou entrar numa festa para se divertir eu estou meditando ainda na noite de ontem como eu devo tomar a minha cruz quando eu devo tomar a minha cruz eu já deveria ter tomado porque os dias estão correndo e nós temos um dever para com o mundo não temos uma missão ou uma tarefa nós temos um dever que é vencer a nós mesmos vencendo as nossas dificuldades estaremos renunciando ao homem mal de antes instaurando dentro de nós o homem de bem como diz o Evangelho segundo o Espiritismo então se eu puder deixar alguma coisa com vocês não desista por mais pesada que esteja a cruz recordem que o nosso Sirineu é Jesus por isso que ele diz siga-me porque é só com ele somente através dele e por ele que iremos conseguir achar o caminho vivendo a verdade para viver muito obrigado e aí e aí